Música 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 Um beijo pra Munique, um cheiro na Munique Se liga aí gatinha, vê se larga de tolice Um beijo pra Munique, um cheiro na Munique Gatinha aí se liga, vê se larga de tolice Um abraço na Munique, uma noite pra Munique Gatinha aí se liga, vê se larga de tolice Gatinha aí se liga, vê se larga de tolice Gatinha, eu te quero, vê se larga de tolice Gatinha aí se larga de tolice Gatinha aí se liga, vê se larga de tolice O rolê pra Munique, e é conheco pra Munique Gatinha aí se liga, vê se larga de tolice Um beijo na Monique, um cheiro na Monique Catinha, eu te quero, vê se larga de tolice Um rolê pra Monique, é punheco pra Monique Catinha, eu te quero, vê se larga de tolice Um beijo na Monique, um cheiro na Monique Um beijo na Monique, um cheiro na Monique Se liga aí gatinha, vê se larga de tolice Um beijo pra Monique, um cheiro na Monique Catinha, aí se liga, vê se larga de tolice Um abraço na Monique, uma noite com a Monique Catinha, aí se liga, vê se larga de tolice Catinha, aí se liga, vê se larga de tolice Catinha, eu te quero, vê se larga de tolice Catinha, eu te quero, vê se larga de tolice Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri